O Presidente da República considera a presença da sua Santidade Papa Francisco, loridame, reconciliação na fraternidade humana para o povo Timor-Leste. A visita em sua Santidade acontece num momento crucial para o nosso futuro coletivo. Não apenas no nosso país, mas também a nível global. Traz uma mensagem de paz, reconciliação, fraternidade humana e esperança. Tão necessário num mundo cada vez mais conturbado, em que a frieza dos corações substituiu o diálogo e a paz. Ramos, estamos fechando a visita ao Papa Francisco, pelo líder mundial no regional, a tua cria dame e a nação no Sirenebe da União e a conflito. Que a mensagem da sua Santidade toque os corações dos homens, especialmente daqueles líderes mundiais e regionais, com grandes responsabilidades para a nossa segurança comum. A nossa esperança ressoa com as vítimas dos conflitos armados em todo o mundo, Ucrânia, Palestina, Sudão, Iêmen, Síria, Congo, ou na nossa região em particular, no Mianmar e na Península Coreana. Oramos pelo término das hostilidades e pelo regresso à paz, renovando a fé das mulheres, crianças, idosos e pessoas mais vulneráveis, aqueles que mais sofrem perante a desarmonia global. Premiado Nobel da Paz, Nemos e Esperança, presença da sua Santidade Papa Francisco, Timorão Sira se retan inspiração a tuarir uma comunidade tolerante no Pacífico Liutão, inclusivo no fraterno, coliafuan matenec, no compaixão, o santo padre, nebefona roman, se orienta no Hametin e Timorão, na jornada moris. Agustino da Costa, Romalo Neves, Xiamen. Tchau, tchau.